Choram noites intermináveis, eu só chorava Bem no auge da minha dona me consolava Mas eu sobrevivi pela área solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus escolheu bem debaixo de sabedoria Nenhuma flecha me matou Nenhuma flecha me atendiu Eu aprendi a ganhar Penteu, aprendi a subir Penteu, doeu Mas eu cresci E cresci, diminuído Apareci, desapareçado E o poder de Deus na minha fraqueza Penteu, se aperfeiçoar Sem conta boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu souber O que importa é que eu souberi 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 Tentando, doeu Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci, diminuído Apareci, desapareçendo E o poder de Deus na minha fraqueza se apaçou Tem coisa boa chegando, vem algo acontecendo E não importa que eu sofri, o que importa que eu sobreviu Tem coisa boa chegando, vem algo acontecendo E não importa que eu sofri, o que importa que eu sobreviu Sobrevivi 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 Sobrevivi